Demorou para o São Paulo chegar ao gol do Bahia com perigo. O primeiro chute foi de Luiz Fabiano, aos 14 minutos. Bom lance, bom lance do fabuloso capitão do São Paulo. Mas perigoso mesmo foi a batida de Maio, que Marcelo Lomba voou para mandar a escanteio. Espalmou! Marcelo Lomba jogou para a escanteio. Nos primeiros 45 minutos, o Bahia preferiu fazer uma marcação forte e arriscar pouco. O chute de Lulinha, de longe, assustou o Dênis, que deu um tapinha na bola, suficiente para mandar a escanteio. Dênis deu tapinha, jogou para fora. Falta a gente entrar até um pouquinho mais determinado. Nossa equipe entrou um pouco morosa no jogo. No segundo tempo, Emerson Leão colocou Osvaldo e Fernandinho na partida e mudou o jogo. Mesmo com o Bahia, chegando mais ao ataque, foi o São Paulo quem teve as melhores oportunidades. De tanto insistir, chegou ao gol. A jogada começou com o Pires. Passou por Osvaldo e terminou os pés de Luiz Fabiano. O Bahia tentou um empate com o Magno, de fora da área. Jadson, cobrando falta, chegou perto. E Lulinha, de bicicleta, ficou no quase. Nós não merecemos essa derrota, mas enfrentamos o time forte, que é o São Paulo. Mas mesmo assim, em nenhum momento nosso time foi inferior. Eu acho que a gente merecia um resultado melhor. O Fael ainda teve a chance no finalzinho. Parou em Dênis. E Osvaldo parou na trave. O São Paulo foi mais eficiente e venceu a primeira no Brasileirão. Na trave, na trave. Mesmo hoje o Fabiano não tendo um bom desempenho, num aspecto geral, a bola sobrou pra ele e ele pôs lá dentro. Acho que foi bom. Tá bom. Um a zero, tá bom.